oi 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 pessoal desse vídeo dessa sexta-feira dia 11 de março nesse vídeo de hoje então vim tá trazendo para vocês o whatsapp ygios é um whatsapp igual do iphone ele tá na versão 9.21 é e gente é ressaltando aqui ele tá pedindo a atualização tá bom tô trazendo ele porque eu falei para vocês na comunidade que essa semana eu traria é nesses últimos dias eu traria mais vídeo de whatsapp ele tá pedindo a atualização mas você consegue usar ele normalmente sem problema nenhum tá bom eu também vou tá tirando algumas dúvidas que vocês tiveram no último vídeo que eu trouxe sobre ele tinha muita gente falando ah não tô conseguindo aplicar tema é como é que apaga status enfim isso tudo algumas coisas até mostrei mas muita gente não assiste o vídeo até o final então depois vem comentar uma coisa que eu já expliquei que eu já comentei durante o vídeo mas vamos lá vou mostrar novamente mas então por isso recomendo que vocês assistam o vídeo até o final ou por exemplo a junho o vídeo tá muito grande enfim gente é só pular o vídeo para parte que você já que você não sabe para parte que você tem dúvida vai pulando tá bom então assim se você já sabe tá o parte que eu tô falando que eu tô mostrando muda um pouquinho vídeo acelera um pouquinho tipo você sabe como que você faz para instalar como você faz para colocar o tema então beleza pegue o vídeo e coloca na parte que eu já mostrei isso então avança um pouquinho até você ir para onde você não sabe onde você tem dúvida tá bom bom vamos lá então é lembrando então que esse whatsapp só tem versão primária não tem secundária não tem não tem terciária também só tem a versão primária então por isso se você tem um whatsapp primário você vai precisar desinstalar para você conseguir instalar o do vídeo igual é como eu vou fazer aqui deixa eu explicar para vocês então seguinte eu tô aqui olha com três whatsapp esse aqui é o meu primário esse aqui é um secundário e esse outro aqui é um terciário então no caso eu não precisa pagar esse e nem esse aqui ó não preciso só vou apagar esse aqui porque se não apagar ele eu não vou conseguir instalar o do vídeo então o que que você vai fazer antes de apagar o seu primário você vai entrar nele e vai em configurações vai conversa e vai fazer o backup eu não vou fazer porque não tem nem número aqui então não preciso fazer eu só vou desinstalar mas você faz o backup para garantir que você não vai perder suas conversas e uma coisinha é não significa que a fez o backup não significa que você fazendo você vai conseguir recuperar muitas vezes tem gente que faz e depois o WhatsApp não consegue encontrar um backup então você acaba perdendo as conversas figurinha e tudo mais então se você tem figurinha é alguma conversa especial que você não quer perder recomendo que você encaminhe para outra pessoa e depois peça para ela te mandar de volta caso você não consiga recuperar bom então agora aqui ó depois que você já fez o seu backup você vai desinstalar o WhatsApp primário que você tem lá agora aqui então abrir os meus arquivos no celular os arquivos vou aqui em armazenamento interno e vou aqui em download que é onde provavelmente vai estar o seu tema branco o seu tema escuro e seu WhatsApp tá bom e gente ó o tema branco e o tema escuro vem assim ó em formato XML você não precisa abrir não precisa tocar nem nada não precisa presta atenção para que vocês não façam errado você vai agora que eu instalar o WhatsApp do vídeo eu vou aguardar aqui a instalação a pessoal não esquece de comentar embaixo se funcionou para você o que você acha desse WhatsApp enfim falou se você teve alguma dificuldade se você tá com alguma dúvida se você tá com algum problema comenta aí embaixo para mim tá sabendo então é aí outra coisa é estão dizendo que nos próximos dias deve estar saindo atualização dele então assim que sair eu sempre trago aqui para vocês não só dele como também do WhatsApp Fold OS não trouxe nada há algum tempo porque não saiu atualização dele também e é isso sempre que estou postando aqui para vocês então se você não tá inscrito aqui no canal aproveita agora para se inscrever embaixo ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você ser notificado dos vídeos e também deixa o like aí porque ajuda muito bom agora aqui que já instalou antes de você abrir você vai fazer o que vai clicar em concluído vai sair aí dos arquivos vai abrir as suas configurações do seu celular vai procurar a opção aplicativos no meu caso fica aqui ó vou clicar nela vou aqui agora pesquisar né que é mais fácil e vou aqui pesquisar então pelo WhatsApp não é isso ali esses ali são o meu primário o meu secundário o meu terciário então vou pesquisar por outro nome eu não sei qual é o nome que ele tá aqui gente eu não tô encontrando encontrando ele pesquisando então eu vou arrastando aqui aqui mesmo e eu não encontrei deixa eu ver aqui ele pode estar com um nome diferente e não é esse aqui ó mas eu vou desinstalar porque esse aqui pode estar e interferindo aqui deixa eu só ver aqui gente aqui agora sim ó deixa eu só encontrar ele aqui novamente gente eu vou instalar novamente aqui eu acho que o meu deu algum problema porque o WhatsApp que eu tava aqui que eu desinstalei né como vocês viram o primário que eu tinha que eu desinstalei ele tava com a base então acho que deu algum problema aí porque eu só apaguei ele eu acho que eu tinha que ter apagado a base também então tem isso também gente então prestem atenção se você tiver por exemplo com algum WhatsApp de base que precisa de base que você usou uma base para ter o WhatsApp que você tem aí é importante então você apagar ele aqui igual eu fiz quando eu apaguei e apagar a base na opção das configurações em aplicativos vocês viram que eu gente deixa eu tentar explicar melhor essa parte aqui para vocês esse WhatsApp que eu tinha desinstalado ele era um WhatsApp imune e que para mim ter ele eu precisei baixar uma base e aí nisso que eu apaguei ele somente aqui eu acho que a base ficou entendeu então se você tiver um WhatsApp aí que você tiver que você tava usando com base você tem que ir lá nas configurações e apagar tá bom para não dar isso aqui espero que você tenha entendido agora sim então já já instalei ele aqui ó novamente tá aqui então agora eu vou voltar lá nas minhas configurações aplicativos e agora sim eu vou pesquisar por ele e vai encontrar ele aqui e aí eu vou clicar nele vai na opção aqui permissões de permissões essa aqui e aqui olha tudo que tá aqui que não tiver permitido você vai permitir durante o uso do aplicativo assim como eu tô fazendo aqui no meu agora que você já deu todas essas permissões aqui você volta e vai descer um pouquinho e vai aqui nessa opção instalar apps desconhecidos vai permitir dessa fonte agora que você já fez isso já pode fechar as configurações agora já pode abrir então o seu WhatsApp vou abrir o meu aqui ó aí até aqui agora você já sabe agora é só você confirmar o seu número né com o código de SMS ou ligação eu acabei de confirmar o número aqui de telefone então ele não encontrou backup só lembrando que eu não fiz porque não tinha é número no WhatsApp que eu desinstalei então no caso eu vou clicar em ignorar aqui vou colocar meu nome e olha aqui para você ver os emojis dele olha já vem com os emojis do iPhone e tá com os mais atualizados com os mais recentes ó como por exemplo esse aqui você que já tinha nesse aqui ó deixa eu ver qual mais esse aqui ó enfim a gente tá com os mais recentes aqui já tem mais não são só esses não o pai esse aqui ó no caso aqui também já tinha e aí também ó tem aqueles novos corações aí olha ficou assim bom agora gente quando ele reinicializar é normal aparecer essa tela não entendam isso gente normal tem gente que não assistir nem até aqui nessa parte né e aqui olha então o que que você vai fazer isso aqui gente ele vai tá explicando para você que você precisa então aplicar um dos temas eu vou ler aqui com vocês esta é a primeira vez se esta é a primeira vez que você instala o WhatsApp você pode seguir os seguintes passos primeiro pressione o botão configurações abaixo abaixo segundo selecione as preferências do Atuze 3 terceiro selecione o tema selecione selecione tema carregar tema é encontre e selecione o xml que já está disponível limpe o WhatsApp do recente e abra novamente se ainda não ajudar pressione o botão enviar log abaixo e copie e colhe no grupo para que possamos encontrar uma solução juntos então o que que você vai fazer vai em configurações igual eu falo aqui vai em preferências do Atuze 3 ok tema e aqui em tema você vai aqui ó nesse mais importar tema em arquivo aí você vai procurar a sua pasta de download aonde vai estar o tema eu falei para vocês aqui ó deixa eu até mostrar novamente que quando você baixar o tema e o WhatsApp também eles vão estar na pasta de download ó você vai entrar nos seus arquivos aqui armazenamento interno download aqui ó então tá ali ó os temas estão aqui e o WhatsApp vai estar embaixo então aí eu voltando lá você vai aqui então em download na pasta de download cadê ela aqui e aqui gente vai estar os temas ó em xml aqui o tema escuro e o tema claro então vou escolher aqui o tema claro ele vai iniciar vai ok close né ok agora é isso que você voltar já vai estar com tema branco ou escuro né depende de qual você escolheu bom ele tá nesse estilo aqui ó tá muito bonito deixa eu só arquivar essa conversa e olha para você ver como é que ele tá então uma coisa que eu devia ter mostrado no início acabei de esquecendo é pessoal para você baixar é muito fácil você vai entrar no link vai estar na descrição link para download vai estar na descrição não é nos comentários aqui então você vai entrar no site do do canal o link já vai estar direto tá eu vou pesquisar aqui mas o link vai estar na descrição é só você clicar em entrar não precisa pesquisar nem nada e aí é esse que é o site do canal para quem não conhece aqui tá sentar todas as postagens que eu faço de download estão aqui no nosso site é então aqui ó como tem o teclado do iPhone é novo WhatsApp Muni tá tudo aqui como tem a galeria também que eu já fiz vídeo aqui tudo que eu postei você vai encontrar aqui e aqui então esse aqui é o link que vai estar na descrição esse mesmo link aqui que eu tô entrando vai tá aí para você então você entrar no link quando você for fazer o download você vai descendo até o final pessoal ignorem o barulho do fundo que tá chovendo aqui você vai descendo então até chegar nessa parte aqui ó vai descendo aqui vai ter um texto explicativo e tudo mais então pode descer se você quiser você lê também é que na parte de download aqui vai estar primário tema claro e tema escuro então por exemplo lá vou baixar o tema claro vai ser clica nele vai carregar para a página do mediafire você vai clicar aqui no botão azul ele vai começar a baixar quando ele baixar ele vai vir para os seus arquivos na pasta de download tá bom igual os meus estão aqui enfim vamos continuar aqui vou terminar rápido antes que essa chuva fica mais forte não dá para gravar o vídeo bom já tá aqui então o meu WhatsApp no tema claro se você quiser colocar no tema escuro recomendo que você faça o seguinte antes vá aqui em configurações aqui embaixo é que você vai então em conversas e você vai aqui em transferir conversas para o Android e você vai selecionar o escuro isso antes de você aplicar o tema escuro aí você volta vai em preferências do Otuzzi 3 tema clica lá no mais um lá em cima importar tema em arquivo download aqui novamente ó e aqui ó tema escuro xml também ok e aí quando você voltar pronto seu WhatsApp já vai estar no tema escuro como é que você faz então para pagar status bom vou postar aqui o status uma foto colocar essa foto aqui ó você vai tá aí né sua fotinha você vai colocar no seu status e aí ó ó deixa eu esperar enviar vou guardar aqui esse status enviar enquanto isso aqui eu vou mostrar para você como é que tá dentro da tela de conversas aqui no tema escuro ó dentro aqui da da tela de conversa tá assim ele inclusive tem o símbolo ali de pagamento que muitos de vocês gostam que muitos de vocês perguntam se ele tem ele tem sim tá bom é o áudio dele ó quando você grava não tá estilo iPhone e se eu não me engano não tem como colocar não tenho certeza mas perguntem nos comentários que eu vou ver e respondo vocês quando você clicar no maisinho aqui ó para você ver é deixa eu clicar com esse dedo que meu celular é ruim gente esse aqui é o meu celular tá bom não é o WhatsApp só ressaltando aqui não vai agora é ali ó clicando ali no ícone de ligação é que você tem o modificador de voz tudo mais ele tem o o acelerador de áudio tá bom é ele também tem a opção de enviar uma foto né uma mídia com visualização única tá e deixa eu voltar aqui deixa eu tentar clicar aqui ó quando você clica lá no maisinho ele vai aparecer as opções de mídia também e aqui olha o contato quando você clica para ver as informações do contato também tá estilo iPhone desse jeito assim bom agora sim vamos lá para o status que eu postei e aqui ó para você apagar o status então você vai ver o status que você quer apagar vai ficar aqui ó e aí você vai ver a tô clicando os três pontinhos não vai o que que eu faço bom aí é que é o segredo gente você vai fazer o que você vai clicar do lado não os três pontinhos realmente não vai funcionar você tem que clicar do lado deixa eu clicar aqui que não opa eu clicar aqui que não foi mas você tem que clicar aqui ó do lado aqui agora sim deseja apagar essa atualização de status se você clicar um pouquinho mais ao lado vai vir para compartilhar não vou mostrar é que tá aparecendo o contato que não tá salvo tá bom mas aí se você clicar mais ou menos aqui ó ó aqui tá vendo tá ficando uma corzinha aqui quando você clicar mais ou menos aqui é para você compartilhar o status um pouquinho mais ao lado deixa eu clicar novamente é para você apagar o seu status aí aqui ó aí pronto apagou o o seu status bom a gente eu vou voltar para o tema branco porque eu prefiro ele então configurações conversas transferir conversas para o Android Opa eu fui em arquivo Atos das conversas é claro e aqui agora então olha você volta preferência do Atos i3 tema lá no maisinho importar tema em arquivo download e aqui tema claro ele vai reiniciar e aqui prontinho tá no tema claro ok é gente aqui em função da privacidade ele tem a seguinte opção desativar acesso à internet congelar visto por último anti-visualização única desativar tag encaminhada é ocultar eu acho que é digitando ocultar gravando áudio é desativar acho que dois tics né a pessoa não vai ver que você recebeu dois ticsinhos né quando a pessoa envia mensagem que tem lá quem enviou que recebeu é enfim acho que é isso é mostrar controles na página de informação não sei explicar para vocês o que isso o que seria essa opção aqui é aqui mais abaixo tem ocultar status visto antes de deletar status antes de enviar ticsis azuis após a resposta e é isso bom aqui em proteção vamos ver aqui tem essas opções antivírus segundo ele eu não uso bom é aqui em proteção e status na verdade vai ter aqui as informações sobre status e você descendo um pouco mais vai tá aqui ó status de 5 minutos aqui eu acho que para ocultar o botão de visualização não tenho certeza essa opção aqui ó é eu acho que isso aqui também é para ocultar o botão de download inclusive deixa eu voltar lá para mostrar para vocês aqui olha quando não tem status aqui mas não tem status para mostrar para vocês aqui como é que baixa tá bom mas enfim tem um botãozinho de download mais ou menos aqui ó no canto direito na parte de baixo aí você pode então tá baixando aí o status das pessoas a gente eu acho que é basicamente isso mas deixa só para mim voltar novamente nenhuma conversa eu vou fazer o seguinte vou mostrar para vocês aqui agora que ele também tá com a ligação igual do iPhone a chamada de voz ligar e aí ele também tem a chamada igualzinha igualzinha a do iOS muito parecido gente bom vou desligar aqui só para vocês verem mesmo e aí ó os botões ó mudam de cor tá vendo quando você clica enfim e aqui olha tem as figurinhas deixa eu clicar aqui e aí os emojis aí ó eu vou mostrar para você como é que tá o balãozinho de conversa tá desse jeito assim ele tem também contador de mensagens lá em cima ó vou mandar um emoji só para aqui para você ver se só que gente é o seguinte essa versão ainda não tem as reações tá bom importante ressaltar aqui porque tem uns WhatsApp que já tem mas esse aqui ainda não tem e quando você manda esse coração olha esse coração vermelho é ele fica igual do iPhone também em alguns WhatsApp geralmente ele fica igual no WhatsApp da Play Store mas aqui não se você mandar ele sozinho ele vai sair igualzinho ao do do iPhone bom gente voltando aqui agora é deixa eu tirar aqui aí aqui ó deixa eu mostrar para você como é que fica nas arquivadas vou voltar aqui nele ó arquivados então a parte de conversar arquivadas é desse jeito assim e aqui olha tá tá com aquele negocinho aí não sei o porquê que tá com aquele contador de mensagens ali mas enfim aí tem aqui a novo grupo lista de transmissão é editar o botão editar provavelmente é visual mas enfim bom gente é basicamente isso eu acho né já mostrei para você usar para postar status de texto só você vir aqui no lapisinho foto é só você vir aqui na câmera né então é basicamente isso mesmo acho que não tem mais nada para mostrar para vocês deixa eu ver aqui preferências do Atuzzi 3 ó vamos aqui então em conversas ao confirmar antes de enviar um sticker se você quiser você pode desativar é você pode colocar um papel de parede personalizado para cada conversa você tem que ativar aqui também ocultar data e nome é quem cabeçalho ó ocultar a imagem do perfil na tela de conversa né ocultar o botão de de chamada de voz de vídeo né e voz também tava marcado aqui mas apesar disso não tava oculto né é ocultar ícone de chamada de vídeo acho que é isso é o botão na verdade não enfim aqui é do grupo e enfim ocultar o whatsapp web também tem aqui e deixa eu ver o que mais que temos aqui bolha e ticket gente apesar de ter essa opção eu acho que não tem como eu acho que não tem como você alterar não sei se isso aqui vai mudar lá é na tela na tela de conversa mas aqui tem as opções para você tá alterando aí e aqui você pode mudar o tamanho da bolha da do o texto na verdade deixa maior menor e deixar aqui no 15 que é o que tava aqui eu vou deixar assim mesmo bom gente é basicamente isso né espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece deixa o like porque ajuda muito aqui no canal se você gostou do novo vídeo aproveita para se inscrever aí e ativar o sininho das notificações para sempre que eu postar vídeo novo aqui você ser notificado dos vídeos é isso então gente beijão para vocês e até o próximo vídeo